Dentre as afirmações descritas nas alternativas abaixo, a que possui valor lógico falso é... Então, vamos lá. É uma questão que envolve a ideia de tabela verdade. Agora já mudou o assunto. É uma questãozinha clássica que envolve a ideia de tabela verdade. Como é que eu sei que a questão é de tabela verdade? Pelas características. Sempre que a questão falar de valor lógico, o assunto é a tabela verdade. Olha o que ele está falando aqui. Aqui possui valor lógico falso. Então, isso já me remete. A questão é sobre tabela verdade. Legal? Então, primeiro passo. Ok. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Para resolver essa questão, você tem que saber duas tabelas verdades. Duas tabuadas, melhor dizendo. Você tem que dominar aqui a tabuada do E. E estar por dentro, e dominar a tabuada do C. Então, eu vou falar de cada uma aqui separadamente. O que diz a tabuada do E? Tudo, V, dá V. Caso contrário, dá F. O que você entende dessa afirmação aqui que eu coloquei? Tudo, V, dá V. Caso contrário, dá F. Que no E só tem uma situação que dá verdadeiro. É quando tudo é verdadeiro. Se não for tudo verdadeiro, se tiver pelo menos um falso, o resultado vai dar falso. Legal? Então, baseado nessa análise, nessa afirmativa, eu vou analisar a letra A e a letra B. Olha o que a letra A está falando. 5 é ímpar e 8 é par. Aí, eu vou analisar aqui. 5 é ímpar? Verdadeiro. 8 é par? Verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro no E vai dar o quê? Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. É o único caso que dá verdadeiro. Aí, eu vou analisar a letra B. De novo, é o E. 10 é par? Verdadeiro. 4 é par? Verdadeiro. Opa, de novo. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Só que, lembrando, estamos atrás da proposição que tem valor lógico falso. Então, eu tenho que caminhar aqui. Engole o choro e se embora. Só que, na letra C em diante, já entra outro conectivo na parada. É igual matemática. Né? A multiplicação é igual à divisão? Né? Não vai mudando? Então, aqui é a mesma coisa. O C, então, é diferente do E. O que diz a tabuada do C, então? Né? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, aqui, partindo aqui da afirmativa, qual é a conclusão que nós chegamos? Que no C, então, só tem um caso que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, só tem um caso que dá falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Qualquer outra combinação vai dar verdadeiro. Aí, para você não esquecer, tem um macete. É só você lembrar da Vera Fischer. Ó, Vera. Ó, V de Vera. Vera. Fischer é falsa. Então, você vai pensar da seguinte forma. Apareceu a Vera Fischer? Pô, beleza. Se apareceu a Vera Fischer, o resultado é falso. Não apareceu a Vera Fischer, não apareceu V com F, o resultado é verdadeiro. Então, baseado nisso, a gente vai brincar aqui, ó. 5 é ímpar? Pô, verdadeiro. 7 é ímpar? Verdadeiro. Só que agora é o C, então, que está na parada. Aí, eu vou analisar. Apareceu a Vera Fischer? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Aí, eu vou analisar a letra C, ó. De novo, é o C, então. 5 é ímpar? Verdadeiro. 7 é par? Falso. Opa, apareceu a Vera Fischer? Apareceu V com F? Apareceu. Então, nesse caso aqui, Vera Fischer é falsa. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, você quer aprender raciocínio lógico-matemático da forma correta para passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Vamos te dar toda a base necessária. Por quê? Cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico-matemático. Ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente te dá toda a base. Você vai ter um suporte, tira dúvida do aluno, teve dúvida em aula, questão, vai estar lá o suporte para você tirar. E a gente vai te responder, a gente te pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões e comentários em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico-matemático na PMMG em apenas 8 semanas. Isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS para você. E em 8 semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Mas Renato, qual é o meu investimento? Aí é a continha, né? Soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90. Mais de R$ 900,00. O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera e lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão de R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,00 de R$ 30,72 ou R$ 2,97 à vista. 12 vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até 12 vezes. E R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então não perde tempo, cara. O link está aqui na descrição. Clica agora, matricule-se, eu te espero lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMMG em apenas 8 semanas. Um grande beijo, até lá. Valeu!